A situação do transporte público Bom dia, meu senhor Bom dia, um caramba Que foi? Que foi? Você não me pergunta, seu idiota Mas não... Não, mas não, um caceto Eu só tô demorando? Claro que tá demorando, seu merda Eita, calma, mas se fotou Seu arrombado Aqui é o arrombado Ah, que merda Que merda Eu vi um ônibus ali Tomara que seja meu ônibus Tomara que seja meu ônibus Ai, eu estou estressadinho Ah, eu não sou tu Glória a Deus Ai, pelo menos tem ar condicionado Estressadinho, viu? Eu vou tentar embarcar de ônibus aqui Não, epa É você, não vai entrar não Mas por quê? Por que não? Por quê? Por que não? Você não vai entrar não, seu idiota Mas eu já parei quando faz esse vídeo de reclamações Até parece Não, não, não Não, vai Seu arrombado Olá garoto O que você quer? O que está fazendo aqui sozinho? Vou pegar o ônibus Você não sabe pegar o ônibus? Eu usei sim Sabe não Ah, então vou te rascar Eu acho que tem gente ignorante Meu Deus E aí, tio? E aí, bora entrando O quê? Bora Um vagabundo